e aí galera beleza estamos retornando aqui de onde a gente parou né é como tomou como indo aí atrás de um local aí a gente parou aqui nessa missão aqui na verdade até morri aqui nessa missão tentando passar os tentando passar os ratos aqui vamos lá primeiro aqui eu tenho que pedir para o nosso amigo da uma força esse ano e quando o ícone aparecer quando é que o ícone vai aparecer ele vai balançar para a gente cara o guito era bom você ficar aí não a gente vai ter que correr ó vai é a hora correu opa vamos pegar uns itens aqui e vai lá ugo vai lá pô ah você não consegue porque tem medo é normal cara bom deixa eu acender ele para ele né vai lá garoto traga um graveto para mim traga aí ugo esse ugo tá até sendo útil né ele apesar de ser um tanto rebeldinho tem medo da isso aí mano dá na minha mão aqui dá dá aqui vai que eu só vamos correr ugo ó vambora vai jovem manda para cá o garoto muito boa essa viu aqui vamos acender deixa primeiro primeiro esquema que é visualizar primeiro para onde a gente vai para não ter problema depois de ficar perdido no meio do caminho vambora 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 e aqui eu posso fazer uma melhoria não tenho nada para fazer melhoria galera é sério que não tenho tem ou não tem ou não tem ou não vamos seguir eu posso acender aquilo ali ó deixa eu consigo criar alguma coisa aqui é só ver se vejo que eu tenho que pegar uns itens e passa por baixo mas por que que eles vieram não entendi não ah tá pegou na beiradinha um abraço bom então eu tô vacilando aqui galera trocando deixa eu trocar com esse controle que meu joystick não tá ligado é bom vamos lá o caminho é esse aqui e deixa eu entender aqui galera porque tá difícil essa parte viu tá aí eu vou queimar aquilo ali vamos ver não 1 Tchau. Vai, Hugo. Vamos, vamos, vamos! Não, corre! Eu não sei sobre isso. Não pode demorar muito não. Vamos aproveitar. Se ele ficar muito longe é problema para a gente. Seja! 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 Ainda não dá para passar não. Tem que pensar em alguma coisa. Seja! 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 E agora? Tem que pensar, cara. Pensa! Estou sem... Estou sem criatividade. Seja! bem jovem afinal de contas vai ser rápido aqui opulho o o Eu... eu não consigo. Amicia... eu não me sinto bem. O que está acontecendo? Minha cabeça... A macula. Ele está medo. Nós temos que sair daqui. Hugo? Hugo! Pensar sobre os cachorros. Lembra como eles saíram? Você estava escondendo eles. Vamos lá, vamos ver mais. Sim. Nós temos que sair daqui, Amicia. Nós vamos. Este lugar não pode ir para sempre, certo? É, ele passa mal toda hora. A gente não sabe o que ele tem, né? Cadê o graveto que eu estava em mãos? Acho que ele não ia me ajudar muito, né? Ah, ele era só no caso de voltar. Acho que isso... Tem muita gente morta aqui, galera. Se era uma guerra, eu não sei, viu? Não sei nem. 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 Eu não sei nem. aqui de distração, para me dar na cabeça daquele lá, ó. Calma garoto, estamos chegando. Eu acho que estamos chegando ao final. Ok. Ah pessoal, é um ladrãozinho, ó. Não deixa o garoto para trás não, pô. E apagaram a gente, ó. Bem danificados. Mais um capítulo se foi, né? Ok. Ei, wakey-wakey. Bury something. Você é sorte, sabe? Você é um corpo de todos os dias, roba. Normalmente tem um pedaço no coração. Sem perguntas. Mas eu? Eu tenho um olho para essa espécie de roupa. E você é sorte que eu gosto de gado melhor do que a carne, Lady de Rune. Onde está meu irmão? Calma. O melhor que você se vê, o mais alto é o Ransom. Talvez bruxar os caras um pouco demais. O Ransom? Quem está pagando? Ah, você vai ver mais rápido. Você não está mais no seu chão, então corriga, ok? O que? Mandi. Ha ha. Pegaram eles, né? Prenderam aí. Parece que vão dar uma grana pelo menino. Ião. Quem é você? Meli? O outro é Arthur. Isso é todo seu culpa. Onde é meu irmão? Ei, mantenha sua voz abaixo. Aqueles caras pegam minha espécie. Você não precisa. Venha. Vamos na onda da garota aqui então, né? Nossa, ela anda rápida. O que? Como? Uma destruição. Ele está esperando para nos dizer onde e o que. Então, mantenha seus olhos abertos. Estão fazendo as danças? Vamos lá. Vamos lá. Estão fazendo as danças, não tem aqui. Para me seguindo. Ah, ah! Então ele é seu irmão? É seu irmão? Nós que não sei das lágrimas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, filha. Estão buscando aí não. Ah sim, deixa eu pegar item aqui primeiro, calma aí Pega essa pressa toda não que eu não tô não, viu Ué, se tem item pra pegar, eu vou pegar, poxa Que esqueçom Aqui o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há um monte de mortos desigados de Valois. Há milhares de mortos se reportam de vines ou de contagião. É uma deslizadeira divina. Quando isso é apenas o começo... Bracia é made of metal. Não! Nós vamos ser bloqueados! Nós vamos pedir uma deslizadeira. É, eu não vi nada para distração não. Aquilo ali estava bom, filha. Então aquilo ali... Bem feito, se prepara para ir. Boa trabalho Arthur! Vamos lá! Engraçado, ele não chamou a atenção desses dois. Cuidado por as botas. Ah, provavelmente nada. É, nada, nada. É, nada, nada. Vamos lá! Tá, que ela gritou e o cara não ouviu. Vamos relevar, vai. Inteligência artificial. Facilitando para a gente aí. Ui, fui visto. Fui visto. Fui visto, cara. Fui visto. Fui. 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 Bom, essa parte aqui é só manter a furtividade mesmo Cara, ela é bem corajosa, admiro isso Só fico bravo que ela anda muito rápido Olha o baú, não tem como abrir o baú E o outro, você não abre o outro? Meu, não é possível que esses caras não enxerguem, velho Ai, fiz barulho de novo Fiz barulho de novo, galera Tem que passar na mãe ali Deixa eu ver se tem aqui que eu não peguei Dá aí É, tropeça na garrafa aí e já era É, desculpa, desculpa É, desculpa, desculpa Ah, você é louca! O que? Nós entramos com isso, não é? Just... Ah, meu irmão! Parece que ele... Quickly! Onde está ela? Eu acho que nós vamos manter ela com nós, não é, galera? Os bachos? Os bachos? Just be thankful that you're still alive. Not everyone makes it around here. Ei... The girl! The girl! Huh? What do you mean? The girl? Come on, spit it out! The girl has escaped! The cage is open, everyone's looking for her! She's given us now! Watch the doors! Stay on your toes! A cage doesn't just open like that! Might be the Valor's doing! Now's the time! The tent! Search those tents! Hugo! I'm here! Amicia! Are you alright? Are you hurt? No! Get me out! Please! We have to get that cage down! It's alright, Hugo! Listen! My sling! Did they have it when they locked you up? Yes! They put it in the trunk, there! Right! It's alright! It's alright! It's alright, Hugo! It was scary! I don't want to be scared anymore! Come on, Garut! Come on, Garut! Come on! Come on, Garut! Now, Hugo! I need to get the cage down! I can get a little out of there! I can do it! What do you think about? What the fuck? You! I find that someone is going to take me! You, I can do it! That's right, Hugo! I can do it! You can do it! Ainda, galera Boa, vambora gente, vambora Pois conversa, vambora, vambora Se você realmente sabe como usar aquele sling Você é melhor ir primeiro Aham Pô, não brinca Vambora 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 Não tem nada Nesse ritmo aqui, amor? Nesse ritmo aqui, amor? Nesse ritmo aqui, amor? Amém. Nesse ritmo aqui, amor? Nesse ritmo aqui, amor? Ah, aquele cara nos viu, mas eu vou eliminar ele, ó. O que? O que? O que? O que? Tem mais dois ali. O que? 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 Tchau. O que? 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 Oh, o cara pegou a gente, olha E agora? Vamos correr galera Não entendi, era para lutar? Era para lutar então Então vamos lutar galera Eu ia correr, eu mesmo Vamos lutar então galera Vamos Hugo, sobe aí Hugo Olha o cara, cara de armadura velho É muito covarde mesmo, para onde a gente vai gente? Cara, nós não vamos aguentar a luta não, abre essa porta ai fi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O que eu só vi? O que eu só vi? Retrude-nos! Vamos, vamos lá Vamos, vamos Ah, não dá não, né? Vamos, vamos Break down that door No They open the door, they're here I'll take care of them There's nowhere for you to go Shut up, shut up, leave us alone Oh Amicia Não acredito Não acredito que deu tempo There, 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 get them Amicia Arthur, it's Arthur, we have to hurry Over here Let's go, let's go Oh, Arthur O Arthur é... É mal a ele, hein? Galera, foi por um fiozinho mesmo ali Bom, galera, vou fechar mais esse vídeo, beleza? E a gente volta aí no próximo capítulo aí O caminho diante de nós Beleza? A gente volta com mais esse vídeo aí no próximo Deixa o seu like aí, se inscreve no canal Compartilha aí, dá uma força aí você que curte o game Tá curtindo a gameplay aí Dá uma força pra gente aí, valeu? É isso aí, galera